Pra quem não viu ainda ou não prestou atenção ou tá chegando agora, se ligou, é um aplicativo que eu tô usando pra desenhar, é o EBS Paint, eu tô fazendo no próprio celular, tá ligado? Também é um aplicativo de celular, pra iOS, Android, etc. Certo? Ele é um aplicativo gratuito, então você consegue desenhar nele sem problema. E eu estou usando somente o meu dedinho, tá? Eu não tenho nenhuma caneta aqui, eu sei que não dá pra mostrar pra vocês aqui, mas podem acreditar, eu só tô usando o dedo pra poder desenhar. Se ligou? Então, vamos que vamos. Certo? E basicamente é isso. Eu comecei fazendo formas geométricas, depois eu fiz o esboço, que é essa partezinha aqui. Eu gosto de diferenciar, até pra mim não me confundir. Realmente eu sou bem desligado, né? Fazer o quê? Mas eu sou um pouco desligado, então até pra mim não confundir, eu gosto de colocar cores diferentes, tá ligado? O azul geralmente é pra formas geométricas, o vermelho é quando eu faço o esboço e aí a line art, né? Que é aquela partezinha preta do desenho, eu geralmente faço preto mesmo, né? Tem gente que gosta de fazer colorido e tudo mais, mas eu gosto de fazer com preto. Depois a gente vai fazer com base e finalização, mas eu não sei se eu vou fazer hoje. A gente vai trocar uma ideazinha aqui por enquanto, que é uma live experimental, né? Ainda não sei se eu vou fazer, se eu não vou. Não sei como é que vai ser. Mas, a gente vai indo. Se ligou? Então vamos papiar, vamos conversar, vamos trocar ideia que essa é a parada. Se ligou, se ligou? Então vamos aqui. Vem com ele, vem com ele. Vem com ele. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu... Isso. Realmente eu uso que é das coisas, cara. No TDAH é foda. Então é o seguinte. Agora... Deixa eu pegar aqui também a foto da imagem dele. Olha. A gente vem aqui num quadradinhozinho aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá ligado? Aperta aqui. Não tem como mostrar, né? É foda, mas é foda. Foda, mas é foda. É foda, mas é foda. Aí tu vai vir aqui em janela de referência, tá ligado? Tu vai selecionar. Vai ficar azulzinho ali. E automaticamente vai aparecer essa imagenzinha aqui. Essa janelinha de referência. Por que eu quero isso? Tem como você também importar a imagem e deixar junto com o próprio desenho se você quiser, tá ligado? Mas, como eu filme, tá ligado? Quando eu gravo o desenho, quando eu tô fazendo, então isso iria acabar aparecendo na gravação, tá ligado? Então eu gosto de trazer uma janela fora, tá ligado? Então eu exporto essa janelinha porque na hora da gravação não aparece. E, na minha opinião, assim é melhor pra mim ver, tá ligado? Porque assim eu consigo ver todos os detalhes e, ao mesmo tempo, olha, eu consigo ter as duas telas ao mesmo tempo se eu quiser, tá ligado? Eu consigo ampliar os dois e fazer os dois sem ter nenhum tipo de problema. Se fosse numa única tela, seria muito mais difícil, tá ligado? Então eu gosto muito. Esse aplicativo é muito foda, tá ligado? Nem todos os aplicativos têm essa ferramenta, alguns têm outros não, mas eu realmente virei muito fã desse aplicativo. Ele consegue fazer muitas coisas, te entregar muitas coisas e de graça, tá ligado? Então, vamos nessa.